o que as pessoas devem fazer para que esses relacionamentos funcionem por muitos e muitos anos. O que todo casal que tem um relacionamento duradouro tem em comum é um profundo senso de amizade. O casal são grandes amigos. Mas aqui, vê bem o que eu estou te falando. Tem senso de amizade, são amigos. Não é que se tornaram amiguinhos. Quantas vezes a gente vê isso? Ah, nós estamos 10 anos juntos, a gente não tem mais sexo. Veja, assista o vídeo Casamento Sem Sexo, que está no canal. E a gente virou amiguinho. Não é isso que o Gottman fala. Ele fala que os casais que funcionam de verdade têm um profundo senso de amizade. E esse senso de amizade funciona como um protetor para o casal. Um protetor para o relacionamento. Inclusive, quando esse senso de amizade protege o casal do mundo externo, entre aspas, das ameaças, o casal se sente mais seguro. E quando você está seguro, tranquilo, se sentindo em segurança, o que é que as pessoas fazem? Elas se amam. Inclusive, no sentido erotizado. Nós estamos falando aqui de sexualidade. É impossível você ter uma vida sexual agradável, sadia, entre aspas, prazeirosa, se você não se sentir seguro na sua relação, no seu relacionamento. Às vezes, a gente vai nas festas, vai nas reuniões, e tem um casal desses. Que você percebe que eles têm alguma coisa de especial. Que você olha pra eles e você fala assim, mas que energia que esse casal tem? E é como se eles tivessem uma... como se eles tivessem, assim, um motivo pra estar ali naquele dia, pra estar juntos amanhã, e depois de amanhã, e no mês que vem, e no ano que vem. E parece que eles têm um motivo pra estar juntos. É essa transcendência, que é uma coisa muito especial, é uma aura que esses casais têm, que são... que você percebe de longe o brilho deles. Como que você consegue criar tudo isso? Ele fala, tem vários vários jeitos de fazer. Mas, o primeiro é quando você consegue criar um mapa do outro. Você entende quem é o que está com você no relacionamento, a pessoa que está lá? Você entende a sua parceira? Você sabe? Você é capaz de saber se o outro é um território que a gente nunca consegue pisar? Porque o outro tem uma riqueza, uma vida interna, tem tantas memórias, tem tantas histórias que você nunca vai ser capaz de compreender, porque o outro tem essa unicidade. E já que você não consegue entrar dentro do outro pra saber o que se passa, você tem que ter pelo menos um mapa pra te orientar. E essa construção do mapa faz toda a diferença. é o que você tem que ter as coisas que você tem por dentro do outro que não consegue passar por lá. Obrigado.